Por essa o governo Lula não esperava uma bomba que acabou de sair hoje no país. Olha aí a notícia, eu vou te trazer tudo agora, mas antes, você curte, comenta, compartilha e me segue pra ficar bem atualizado. Vamos pra notícia! Em meio ao programa do governo para estimular venda de carro com preço de até 120 mil com descontos, a Volkswagen anunciou que haverá uma parada de produção temporária em suas três fábricas de automóveis no país. Por conta, sabe do quê? Estagnação do mercado. Aparalizações servem para ajustar o preço e a demanda na fábrica. Agora, pessoal, lembra que o governo fez aquele arlarde, né? Anunciou que o pobre comprava. Tudo balela, pessoal. O mercado está estagnado, paralisado, está agonizando. Nós temos uma economia pife com voos de galinha. Essa é a verdade. O Brasil não tem crescimento, não tem geração de emprego. O presidente do país é só voando e viajando, dando apoio a países quebrados que estão aqui no Mercosul, como Argentina, Venezuela. O Brasil, pessoal, está passando por um dos piores momentos. Agora, a mídia, que está caladinha, sem falar, sem soltar nada, está recebendo o abraço presidencial, tem o café com o presidente toda quinta-feira. Aí, eles estão aí. Agora, esse amor, ninguém sabe até que horas e até quando vai durar. Basta apenas começar a sair por outros veículos de imprensa, que são as redes sociais, o que eles não querem e o porquê de censurar as redes sociais, de tentar parar e calar a boca com esse projeto da Big Tech. É justamente isso, eles regulamentarem a internet o que é verdade e o que não é verdade, que, segundo ele, é Felipe Neto, que é um dos checadores aqui no Brasil, se essa notícia é falsa ou verdadeira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar. Para quê? Para esconder notícias como essa? Por trás disso aqui tem muito mais coisa. Mas o que é só vinculado é somente uma parte da notícia. da informação. Mas eu tenho certeza, pessoal, que você, que é inteligentíssimo, sabe, sabe a verdade desse governo. Esse governo, ele veio somente para uma coisa. Se vingar daqueles que colocaram esse cidadão aqui atrás das grades.